Tem muita gente falando aqui de possível escalação, aí cada um dá um palpite aqui. Você espera um jogo, um cenário diferente do primeiro jogo, nessa partida da quarta-feira em São Paulo? As posturas dos times ou não, Mar? Claudio, já pensei tanta coisa diferente pra esse jogo de quarta. Eu não sei se o Palmeiras vai sair pra um sufoco no Atlântico, sabe? Eu não sei se o Palmeiras vai fazer isso. O Palmeiras tem alternado, né? Algumas vezes vai pro bote em cima, no jogo contra o São Paulo mesmo, que até foi desclassificado na Copa do Brasil, mas era com 12, 13 minutos, estava 2 a 0. E o Palmeiras voando pra cima do São Paulo. Mas talvez esse jogo saia um pouquinho do controle dos técnicos, Claudio. Porque é um jogo que, assim, os jogadores estão muito vivos também pra aquilo, sabe? Da disputa, de querer vencer, ter muita coisa envolvida. Então, acho que, assim, não tô falando que vai ser desarrumado taticamente, não. Mas tô falando pensando em estratégia. Deixa a bola mais com o outro. Espera um pouquinho. Ou já vai em cima morder. Não sei se esse jogo vai ser tão controlado assim pelos técnicos. Eu acho que os caras vão sentindo ali... Repito. Não tô falando que vai ter bagunça tática. Os dois técnicos são muito bons. Eu falei aqui, elogiei o Abel. Eu tenho certeza absoluta que o Cuca é competente pra mudar o cenário do Atlético. É muito competente pra mudar o cenário do Atlético. Mas acho que durante um tempo esse jogo talvez seja um jogo meio maluco ali. Até alguém estudar um pouco melhor o outro e tentar apertar na fragilidade do outro. Ô Henrique, vamos fazer um... Um abraço. Um abraço.